Ela sabe que eu nem melhorar, desanrei que não sabe mais, duvido que não sabe mais Fala a verdade que fica o jeito e acha que te vê ficar Tudo quer melhorar, é tempo de crescer, o celular tá no chefe Meu cachê tá valendo sim, no branco do mundo, inveja no meu pé, empilhando o ouro Sinto tão mal, por Deus tô, tô rico também, tô velando tudo É de novo que eu não ia chegar, é maluco que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar, papai do céu só tem a agradecer Hoje ele chora, porque toda hora vai viver fazendo um hit E pra mim ia ser ela, na vida, na vida Uieieiei, uieiei, 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 uiei Se tenta pegar a minha gangue, vai, 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 vai Uieieiei, uieiei, 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 uiei Bão para lá, desi de amante, ela sabe que eu não sou porque eu não ganhou Eu não sou só mais um, eu vou ganhar um vídeo Tenho no tapando seu tipo, não, eu tô até x1 Retroda até x1, eu tô até x1 Eu vou ganhar um vídeo Fala a nossa churru Eu tô dando roda de sangue, bebelho aqui ontem O telheiro é no pijé Falei mais do que muita gente O patrão gastou demais Pagando tudo ao avistar Seu teu fatura não é demais O dinheiro não só pode ficar Lembrando até bom de vez em Quase me perdi no crime Sempre foi a cara do crime Mesmo não saindo do crime De novo parado na frente O seu preto é novo de crime Com aroma de tima de um vip Reboço da cara dele Só sei que onde nós chegava A bunda respeitada Entrar no meu caminho cedo ainda duvidar O fã, o fã, o fã, o fã Cheio, com segurança de arregos E o mar até oito conto, mas vai Se tu tá pegando a gangue, vai, 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 vai Ah, deixa o vale rolar, só cair de bravo Não tem jeito, não tem jeito Eu sou só vai um, eu vou gravar um vídeo Tendo capa no seu boom, dentro da NXU Reto na NXU Eu vou gravar um vídeo Fazendo saco Ah, ah 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 Obrigado.